Olá, sou Lucas Dantas, professor de filosofia e atual coordenador do Núcleo de Estudos de Gênero e Diversidade, o NEGED, do Campus Vitória de Santo Antão, do IFPE. Aqui no campus, nós buscamos integrar as ações da pauta de gênero e diversidade com o NEAB, outro núcleo, neste caso, que fomenta a pauta afro-brasileira e indígena. Para nós, os núcleos de extensão, especialmente o NEGED, reforça as ações educativas em prol de um IFPE inclusivo, público e plural. Se você ainda não nos conhece e nem faz parte do nosso núcleo, mas deseja fazer, por favor, nos contacte.